Eu não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que, junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que, numa reunião entre presidentes de países importantes, a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Eu sempre disse que os pobres nunca foram problemas. O pobre sempre será a solução quando você coloca o pobre dentro do orçamento do país. Faz pelo menos 20 anos que eu ouço a FAU falar que nós temos 900 milhões de seres humanos que vão dormir todo dia com fome. Como é que nós vamos resolver se nós não discutimos isso?